Se eu achar um coração que precisa de ajuda Alguém que acredita que essa vida nunca muda Gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar Se der de cara com alguém que se sente perdido Olhando pra você como quem faz um perdido Gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor de Deus com as montanhas Ele é o amor que acaba o mar Que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está Ter esperança quando falta razão Já tem razão de toda esperança Vamos dizer que Jesus pode dar O amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar A riqueza que Jesus nos conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que a dividimos Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar O amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode mudar O amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode mudar